Santos completa 477 anos cheia de motivos para se orgulhar, começando pelo menor índice de mortalidade infantil da história, exemplo do trabalho dos nossos profissionais de saúde. Com o CCO, os padrões de segurança melhoraram, como o número de roubos que teve grande queda. Em relação às ofertas de emprego, o aumento foi de 30%, mostrando que a retomada econômica segue firme. E em breve, a nossa COAB entregará 1.120 novas moradias, beneficiando centenas de famílias. Na educação, dobramos a meta de crianças em período integral, e os investimentos não pararam. Foram compradas duas novas unidades e começou a construção do maior complexo educacional público da Baixada Santista. As crianças também ganharam o Parque de Águas, em mais uma etapa inaugurada do novo quebra-mar. Parabéns, Santos! O nosso presente transforma o futuro. Prefeitura de Santos.